Nada era certo O pouco não é opção Será surreal Ter o mundo em minhas mãos E tinha ao meu lado Em quem soubesse me ajudar E acreditei No que iria me tornar O pouco era simples O tudo foi a opção Será irreal Ter o mundo em minhas mãos Longe Onde Onde A cada um de nós Dizer Onde Quando Onde 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 A cada um de nós Saber E a felicidade E acordamos só pra ter E compartilhar Com aqueles que nos fazem Sentir que estamos perto Saber que o longe é opção Será ideal E ter o mundo em minhas mãos Longe Alto Cabe A cada um de nós dizer Onde Quando Cabe A cada um de nós saber Seja qual Ouro final E faça ser Surreal Seja qual Ouro final E faça ser Algo surreal Surreal Ouro final Abertura